O Everton detona, é um cara sem lidar A Danista tá com o carinho, só não pode se apaixonar Você tá num macete, tu começa a me penetrar A Danista tá com o carinho, só não pode se apaixonar Você tá num macete, tu começa a me penetrar A Danista tá, 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 é um cara sem lidar A Danista tá, 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 vai botar, botar em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botar em mim que eu vou sentando pra caralho Só vá, pu, só vá, pu Só vá, vó, só vá, vó Só vá, vó, só vá, vó Tá feliz, dá para o carinho, só não pode se apaixonar Você tá arruma, sentindo, começar a me penetrar Danista tá com carinho, só não pode se apaixonar Você tá arruma, sentindo, começar a me penetrar Devagar, Danista tá, tata, é um cara ser ilimitado É MC Danista! Devagar, Danista tá, tata, tata Devagar, Danista tá, tata, tata Devagar, Danista tá, tata, tata Vai botar em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botar em mim que eu vou se atando pra caralho Só vapor, só vapor, só vapor Só vapor, só vapor É na funk do momento, bota, bota pra bombar Tchau